Fala minhas lendas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje, sem muita enrolação, né tropa, vou ensinar como vocês entrar na beta do Stamborgaz, né, pra quem não sabe, lançou a Stamborgaz, lançou a beta 0.71, beleza, trazendo mais novidades, mais skins e também o novo mapa, mas caso você seja dessas pessoas que querem, essas lendas, que querem testar o mapa Block Dash lendário, Laser Dash lendário, desculpa, Laser Dash lendário, de primeira mão, quer esperar sair a versão final, Esse vídeo aqui é pra você, beleza, e também pra vocês que estão procurando como entrar na beta, lembrando que esse tutorial serve pra todas as versões, as próximas betas futuras da Steam, beleza, lembrando, é pra Steam, quem joga pela Steam, né, você pode entrar na Steam, né, abre sua Steam aqui, clicando em cima da Steam, ou simplesmente vindo nessa setinha aqui, embaixo aqui do Aora, tem uma setinha, né, você clica em cima dessa setinha, Botão direito do mouse e abre já em biblioteca, beleza, que também vai vir pra cá, ou então você abre sua Steam, né, e clica aqui em biblioteca, vem aqui em cima do Stamborgaz, né, aqui em cima do Stamborgaz, seu jogo aqui, aperta botão direito, vem em propriedades, clica aqui em beta, depois aqui em participação na versão beta, você clica em cima, e caça aqui, ó, beta, open beta, clica em cima, depois que clicou em cima, percebe-se que aqui, ó, em cima do, daqui do lado aqui, ó, na esquerda, né, já começou a carregar, ó, tá 0%, né, porque minha internet hoje também é... Começou já baixar aqui, ó, começou a baixar aqui, ó, vou clicar aqui em cima, né, começou a baixar, eita, calou, calou aqui, né, Boa, já tá instalando ali, ó, instalou, é bem rápido, beleza, dependendo da sua internet, esse... é muito rápido, essa questão aqui, beleza, depende da sua internet, aperta pra jogar, E você já vai tá ali na beta, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, esse nózinho entrou certinho, tá na versão beta, boa, Já estamos aqui na versão beta 0.71, beleza, espero que tenha gostado do vídeo, bora ver se já tão aqui, ó, o mapa, né, eu tenho o mapa aqui, bora ver se já tem o mapa, Laser Dash, Laser Dash, Laser Dash, lendário, aí você pode se divertir com os seus amigos, né, que tem a beta, É, compartilha esse vídeo pro seu amigo também, que quer testar a beta junto com vocês, pra vocês testarem o mapa, beleza, Se gostou, deixa o like, compartilha pra geral, pra não dar aquela moralzinha, beleza, assista os próximos vídeos que tão aparecendo aí, E também daqui a pouquinho eu vou fazer o vídeo com você sair da beta, né, caso o seu influencer ou o YouTube tiver jogando na versão normal, Vocês saem da beta, eu vou lançar o vídeo como vocês saem da beta, vocês testem a beta, e caso vocês quiserem sair, Eu vou tá lançando o vídeo agora, né, vai tá aí no canal, como sair da beta da Steam, beleza, espero que tenha gostado, A gente, próximo vídeo, tamo junto, é nóis, valeu, cara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho